E chegou a hora de fazer o biscoito de polvilho frito, no sabor da terra. Bom gente, hoje mais uma receita especial, estou aqui com o Cléberto Estevanato, aqui de Mandaguaçu, que vai preparar para a gente a nossa receita de hoje. É aqui na cozinha, né, do Rick Rural. Rick Rural. E a receita de hoje, gente, muita gente não faz porque o biscoito estoura, né? Ele estoura. Que é o biscoito de polvilho frito. Geralmente o pessoal faz no forno porque ele estoura e tem medo. Ele estoura e tem medo. E queima, né? Mas o Cléberto tem um segredinho aí que vai ensinar para você de casa como fazer esse biscoito para ele não estourar na hora que você for fritar ele. Isso? Isso. Vamos lá então. Vamos lá. Primeiro passo? O polvilho azedo, um quilo. Um quilo de polvilho azedo. Agora vamos acrescentar a farinha de milho para a gente poder escaldar os dois juntos. Essa farinha de milho é aquela grossa, né? É aquela grossa. E esse é o segredinho para não estourar? Isso. Tá. E agora vamos esquentar a água e o óleo para a gente poder escaldar. Aqui vamos aquecer a água com óleo. 500 ml de água e 250 ml de óleo. Ferveu? Ferveu. Agora nós vamos escaldar. Bem fervendo mesmo. É. Ele vai fritando aqui, que é onde ele vai escaldar o polvilho. Mexer? Isso. A gente vai mexer até ele conseguir dar para pôr a mão para poder salvar ele. Tá quente ainda? Tá bem quente, mas dá para ir... Mexendo. Dá uma mexida ainda. Agora ele está bem sovado. Aí vamos acrescentar o sal. Uma colher de sopa. Mas o sal é bem a gosto. Certo. E vamos acrescentar dois ovos. Que é para dar liga, né? Para dar liga. E aí vai mais ou menos meio litro d'água. A água é morna também ou não? A água é morna que a gente está usando. Aí aqui eu vou sovar ela bem sovadinha para a massa ficar mais lisa, mais bonita. Agora a gente vai fazer os biscoitos. Gente, o Cleberton está abrindo a massa aqui, enrolando o biscoito. E deixando mais fino, né? Porque ele vai aumentar. Ele vai crescer bastante. É fácil, né? De fazer. É fácil. O modelo, a pessoa faz do jeito que quer. Do jeito que quer. Bom, gente, nós já enrolamos um tanto aqui. Agora nós vamos colocar para fritar. Para fritar. Lembrando que o óleo é frio, né? É frio. Então, por isso que a gente vai começar a fritar, porque ele vai ter que esperar o óleo esfriar de novo. De novo para fritar. Enquanto isso, a gente vai fazer um cafezinho aqui para nós, para a gente comer para o bolinho, né? Agora ele já está começando a fritar, eu vou tampar ele um pouco. A água aqui está quente. Vamos começar a passar o nosso café. Ficinho bom, hein? Vamos experimentar o biscoito, gente, ó. Tirar um pedaço. Bem crocante. Hum, que delícia. Muito bom. Bom, né? Nossa, isso aqui, gente, tem cheiro de infância. Sim. Minha mãe fazia, para mim também. Que delícia, Cléberton. Bom, né, Rô? Muito bom. Cuidado na hora de fritar, né? Não pode pôr no óleo quente. Não estoura. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Eu adorei, Cléberton. Que bom. Obrigado, Rô. Obrigado, Rô. Obrigado, Rô. E aí E aí